Tudo bom, pessoal? A caminho aqui do aeroporto, parei para abastecer. Estou esperando o Rafa pegar dois saldo de sanduíches lá para a gente comer. Estou indo para Londres, vou ficar três noites lá, não sei quando que esse vídeo vai para o ar. Possivelmente esse vídeo pode até ser que vá para o ar depois que eu já tenha voltado, mas vou bater um papo aqui com vocês sobre um assunto que eu quero gravar até um outro vídeo na hora que eu voltar para falar mais detalhes sobre isso para vocês aqui, porque eu acho que é importante. Estou indo para lá, vou dar a última aula desse semestre, mas eu recebi um award lá, que para mim vai significar bastante, apesar de eu não dar muita importância para esse tipo de coisa, porque eu acho que o que importa para a gente é legal a gente ganhar estrelinha e colocar no canto da parede, mas eu acho que é mais legal ainda a gente manter o pé no chão, então eu tento manter sempre o pé no chão, mas eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades que eu tive, pelas oportunidades que eu tenho e principalmente pela chance que eu acho que eu tenho de trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Então, vamos lá. O que eu quero falar aqui com vocês, eu quero fazer um vídeo mais rápido aqui para a gente bater um papo antes de eu ir viajar. Na volta eu quero fazer um outro vídeo, como eu falei para vocês, mostrando o preço de diversas coisas. Nesse vídeo que eu fiz a semana passada, essa semana, eu gravei a semana passada, deve ter ido ao ar essa semana, falando sobre a moça que estava furtando energia elétrica para abastecer o Tesla dela, né? Algumas pessoas ali, umas três, quatro pessoas falaram, ah, isso é vídeo fake, é isso e aquilo, e é isso que eu vou gravar o outro vídeo, porque eu selecionei vários outros, inclusive de câmeras públicas, gravando pessoas fazendo esse tipo de coisa e policiais comentando sobre esse tipo de situação que acontece, sim. Ao contrário do Brasil, o americano, principalmente em alguns lugares mais conservadores, ele acredita muito na boa fé dos outros, ele acha que os outros não vão entrar ali na casa dele, ter a cara de pau, a audácia de entrar ali para roubar energia elétrica, né? Mas, infelizmente, tem esperto aí, entre aspas, para tudo, né? Então, isso acontece, sim. Mas o que eu vi algumas pessoas comentando ali, e é sobre esse, esse é o tema do vídeo de hoje, né? O brasileiro continua se iludindo com a ideia de que carro é sinal de status. Não, carro não é sinal de status, tá? Ontem eu fui no shopping até para vocês, eu acabei esquecendo de gravar, mas eu posso falar para vocês aqui, entrem no site da Tesla aqui nos Estados Unidos e vocês vão ver isso, tá? Eu fui no shopping ontem comprar uma Necessaire, justamente para essa viagem hoje, minha mala está ali atrás junto com o meu notebook. Quando eu entrei lá, eu achei, no último piso do Galeria Mall, tem um showroom da Tesla, né? Eu entrei na Tesla, é, gente, desculpa, não me sinto orgulhoso disso, mas sim, eu entrei numa loja Tesla, e aí eu perguntei para o moço ali, falei, olha, quanto custa esse carro aqui? Aí ele falou, não, esse é um Model 3, que é isso, é aquilo, é tal, tá bom, tá, mas quanto custa? Ele falou, olha, nós estamos aqui com uma oferta, uma promoção, sei lá como é que chama isso aí, você paga 250 dólares, você aplica para o financiamento do carro, e você, se você for aprovado, você vai pagar uma prestação aqui de 339 dólares e 99 centavos por mês, e é isso daí. Eu falei, nossa, que bacana, tal, mas aí, geralmente, a gente vê esse tipo de coisa, né, é boi de piranha, né, quando você olha e fala, não, poxa, mas os valores baixos, assim, né, como você vê aí na macerate, né, você pega uma macerate, você vê aí 699 dólares por mês, mas para você comprar um carro desse nessa prestação, você precisa ter um crédito score de 850, que é o máximo, né, então você... Eu falei, não, tudo bem, mas qual é o perfil que vocês pedem aqui para esse financiamento? Ele falou, qualquer credit score acima de 640. 640 é um credit score médio-baixo, tá, não é um crédito ruim, mas é um médio-baixo, não é um médio-alto, não é uma pessoa que vai andar num carro mais top, não é, não é. Se você for tentar financiar um carro mais top com esse credit score, possivelmente não vão aprovar, tá? E aí, eu comecei a pensar, né, falei, poxa, no Brasil, principalmente nesse vídeo que eu fiz, as pessoas acham que Tesla é carro de rico, e não é, não é, definitivamente não é. Nem o Plaid, se você pegar um Plaid aqui, custa 120 mil dólares, na hora que você pega aí um carro desse, você vai fazer um financiamento, você vai pagar 600, 700 dólares por mês, né, se você tiver um bom credit score. Então, não acho que seja, que seja carro de rico, se você for olhar aqui, carro de rico é o que as pessoas, carro de rico é Rolls-Royce, Bentley, isso, né, Maybach, esse é o tipo de carro que rico compra, né, não é, não vai ser Tesla, tá? E aí, eu quero até dizer uma outra coisa para vocês também, porque no Brasil tem essa cultura, né, o brasileiro, ele quer, ele sempre quer, e eu demorei muito para tirar isso da minha cabeça, se vocês não têm ideia, ele quer o mais baratinho, ele quer o mais econômico, o brasileiro, ele cresce escutando a palavra, precisa economizar, precisa economizar, precisa economizar, precisa economizar, e você vive isso o tempo inteiro, né, e isso é cultural, eu via isso, eu cansei de ouvir isso dentro de casa, e muitas vezes eu via isso, né, e isso fica enraizado dentro da gente, né, economizar, 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 tudo bem, mas economizar para quê? Se você está numa estabilidade econômica, se você está num país que tem uma estabilidade econômica, e você já consegue salvar um pouco para o seu plano de previdência, ou para você comprar alguma coisa que você queira, por que que você vai ter que se privar de uma comida de qualidade, por exemplo, um lazer de qualidade, por exemplo, ou alguma coisa que você realmente queira fazer que custe um pouco mais, por que que você precisa economizar em algumas coisas tão pequenas assim? Então, não estou dizendo que está errado quem economiza, não, eu economizo em muitas coisas, mas outras eu acho que não, né, principalmente, né, eu vivo, quem me conhece, me vê todo final de semana, é sempre essas mesmas camisetas idênticas, eu devo ter umas 10 delas, preta, azul e cinza, é o que eu tenho, tá? Isso é o tipo de coisa que eu economizo, mas num tempo com o meu filho, eu estou com ele, vou sair para jantar, eu não vou querer ir no lugar mais baratinho possível, eu quero curtir com ele ali, aquele momento que eu estou com ele, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que eu quero curtir com ele, tá? Então, tem uma série de coisas aí que a gente começa a questionar, né? E quem gosta de carro mesmo, como eu, por exemplo, eu sou fissurado por carro, quem conhece meu filho, meu filho é assim, ele é mais até do que eu, e eu acho que ele puxou muito isso de mim, e ele é até mais do que eu. Ele ama motor, ele ama cheiro de gasolina, ele adora ficar fuçando as coisas na moto, ele adora essas coisas, meu filho ama esse tipo de coisa. Quem gosta de carro mesmo, ele não vai pegar um Tesla, ele vai pegar um Rolls Royce, ele vai pegar um Bentley, ele vai pegar uma Maybach, ele vai andar com esses carros, ele não vai andar num carro elétrico que não vai dar para ele aquilo que ele quer, tá? Então, as pessoas ainda criam aquela ilusão de que, primeiro, carro é sinal de status, aqui nos Estados Unidos não é. Então, às vezes, as pessoas se iludem muito com essa ideia de que, ah, isso aqui é a onda do momento, isso aqui tá legal, eu acho bacana, quem quer ter carro elétrico tem que ter mesmo. Mas não imaginem que aqui nos Estados Unidos é sinal de status. Essa moça que furtou energia elétrica, eu digo para vocês, ela, 99% de chance dela estar gastando aí mais de um terço do salário dela para pagar aquele Tesla lá e ela estava tentando ser esperta e evitar parar num quick charge ali, num shopping ou alguma coisa nesse sentido. Ela quis colocar ali na frente do outro ali, e ela já devia estar fazendo isso há bastante tempo e não achou que o cara ia gravar, ia botar isso na internet. Mas a gente tem visto isso acontecer com bastante frequência, principalmente em alguns Estados mais liberais do que outros. Aqui no Texas, eu acho muito difícil acontecer um negócio desse porque o cara de dentro ia dar um tiro de 12 no meio do vidro da mulher. Então, eu acho muito difícil acontecer esse tipo de coisa aqui. Mas em outros Estados, acontece sim. E as pessoas muitas vezes fazem porque elas não querem gastar dinheiro. Deixa aqui embaixo, se você mora aqui nos Estados Unidos, fala aí um pouquinho sobre essa questão das pessoas ainda acharem que carro é sinal de status aqui. Eu acho isso uma grande babaquice, mas, enfim. Ainda há gente, no Brasil principalmente, que acha que carro, ter carro ou o tipo do carro, a marca do carro, mesmo que seja velho, ele vai num boca de porco da vida e compra um Porsche 1990 detonado, paga 20 mil dólares e bota a foto do logo do Porsche só para dizer que ele está andando de Porsche. Gente, carro não é sinal de status. Isso as pessoas precisam entender. Status é aquilo que você traz dentro de você, é a tranquilidade que você tem para fazer algumas coisas, talvez não todas, mas algumas coisas que possam custar um pouquinho mais e que você vai ter tranquilidade em gastar aquilo. Carro aqui você compra com uma facilidade absurda. Então, não se iludam com isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.